Hoje o mundo oferece caminhos demais Você chora, você ri Nem sempre é feliz É feliz O mundo não te satisfaz Pois sua alma é grande demais Só Deus pode enchê-la Pode enchê-la Hoje seus passos Se perdem na estrada Nem sempre Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações de vós fiéis Acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes os corações de vós fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria E ela concebeu do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E o verbo divino se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 e as graças de Deus, amém? quero saudar boa noite aqui o meu irmão Josué que está conosco aqui no estúdio e é você que está nos acompanhando de onde você estiver no seu trabalho, no carro, em casa também os nossos irmãos que já estão conosco entrando na nossa live do Youtube RCC Diocese de Penedo se você não teve oportunidade ainda de acompanhar ou de se inscrever no nosso canal já peço a você que se inscreva no nosso canal e lá sempre estamos colocando também as transmissões do programa Jesus Te Ama é uma grande bênção pra nós quero saudar aqui a nossa irmã a Zelícia Martins meu irmão Mário Jorge e a dona Josefa Maria já estão entrando aqui na nossa live que iniciou agora há pouco, o pessoal está começando a entrar agora sejam muito bem-vindos meus irmãos neste terceiro domingo da Páscoa nós vamos meditar aquilo que a igreja nos ensina aquilo que a igreja estabelece pra nós como a leitura própria para esses dias meus salmos e o santo evangelho também hoje é o dia do Senhor o domingo dominos né o dia do Senhor primeiro dia da semana aquele dia dedicado a trazer a memória viva né de todo cristão do ato da ressurreição Cristo ressuscitou para que cada um de nós ressuscitemos com ele a nossa fé a nossa esperança o amor do nosso coração sempre né com a expectativa da vida eterna assim como o Senhor abriu o céu a nós nós também temos essa fé essa confiança de que com ele viveremos na eternidade né e o salmo da liturgia de hoje diz assim sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face quando eu chamo respondei-me ao meu Deus minha justiça vós que soubestes aliviar nos momentos de aflição atendei-me por piedade e escutai-me a minha oração compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço minha prece muitos há que se perguntam quem nos dá felicidade sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face eu tranquilo vou deitar-me e na paz logo adormeço pois só vós ó Senhor Deus dá segurança a minha vida sobre nós fazer brilhar o esplendor de vossa face né o salmista nessa passagem né o salmo quatro ali em diante trechos do salmo quatro nos chama a atenção para que apenas diante da presença diante da justiça de Deus nós precisamos estabelecer ali o nosso descanso né com coração ter o coração em paz na presença de Deus sobre nós fazer brilhar esse é o pedido sobre nós fazer brilhar Senhor o esplendor da vossa face quer dizer que o Senhor se volte para nós e o Senhor se voltando para nós o Senhor traz a luz a luz que ilumina o nosso caminho a luz que ilumina a nossa vida ilumina a nossa razão os nossos sentimentos para que nós tomemos as nossas decisões corretamente dentro da luz de Deus mas existe um grande é uma grande graça da parte de Deus que nós não nos damos conta muitas vezes e pelo contrário né às vezes a luz de Deus ela costuma iluminar também os nossos pecados os nossos erros as nossas dificuldades a graça de Deus ilumina também a nossa falta de fé de confiança né quando nós nos aproximamos da luz do Senhor tudo que está desorganizado arrumado na nossa vida vai ficar mais claro para que para que nós tomemos as decisões corretas às vezes nós estamos caminhando por um caminho de escuridão de trevas mas aquilo aquele momento aquele estado de vida ali nos dá uma certa satisfação né pessoal são as ilusões né a ilusão momentânea da vida que nos traz ali pingos de alegria momentos de euforia mas que quando passa nos traz uma profunda tristeza então às vezes você teve esteja se esforçando para viver uma vida de ilusão uma vida nas trevas nas trevas na escuridão e quando Jesus vem até nós quando o Senhor nos alcança com a sua graça a primeira coisa que ele faz é tratar de iluminar os caminhos ruins nós estamos andando para dizer olha meu filho minha filha isso que você está fazendo né vai estar te levando cada vez mais para a escuridão não vai te trazer felicidade te traz uma euforia momentânea muitas vezes é como usar uma droga né você vicia naquela prática te traz um pico ali de euforia mas logo quando passa vem a tristeza vem a decepção consigo mesmo vem a desilusão vem a falta de sentido para a vida e assim acontece com muitas outras situações da nossa vida são os relacionamentos ruins que nós aceitamos passar pela nossa vida são as propostas até financeiras que o mundo nos oferece né muitas vezes nós aceitamos com práticas ruins e aí nós começamos a adentrar aí por uma série de situações complicadas que vão nos levar por caminhos ruins e que não não vão trazer bem né a gente acha que está tendo benefício por um lado mas por outro nós estamos caminhando para a escuridão e quando o senhor alcança a nossa vida ele trata de iluminar pra dizer olha meu filho minha filha essa prática esse sentimento que você guarda no seu coração essa situação que você está alimentando na sua vida não vai te fazer bem não vai fazer com que você alcance a vida eterna e aí nós temos uma decisão a tomar quando o senhor esclarece ilumina nós temos uma decisão a tomar rejeitar aquelas práticas ruins rejeitar os sentimentos ruins rejeitar tudo aquilo que não vem de Deus para nos aproximar da graça de Deus e aí é onde está o problema que a gente já está tão viciado já está tão bitolado já está tão afundado na lama da escuridão que a gente não quer largar não quer largar aquela vida velha para agora assumir um caminho de luz com o senhor porque a gente vai precisar ali se desfazer vamos ter que sair do comodismo vamos ter que dar uma reviravolta na nossa vida vamos ter que deixar muitas coisas né talvez deixar amizades talvez deixar até um ambiente de trabalho talvez deixar até pessoas que e lugares que a gente gostava de práticas que a gente gostava de fazer que não condizem com o caminho que o senhor quer para você hoje meu irmão minha irmã e aí onde está o esforço que nós precisamos fazer para caminhar com o senhor para caminhar na luz o salmista diz compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo e que o senhor me ouvirá quando lhe faço minha prece muitos aqui se perguntam quem nos dá felicidade veja quem é que te dá felicidade hoje talvez a tua felicidade seja quando você é cuidado quando você é cuidada por alguém que você gosta mas quando é que isso acontece talvez você esteja esperando até hoje e você vive de decepção em decepção meu irmão minha irmã quem vai te trazer a felicidade de fato são as pessoas que estão com você na sua casa são as pessoas que você colocou a sua fé sua esperança são as coisas que você está comprando com seu trabalho com seu dinheiro você não agora sim agora tem minha casa agora tem meu carro agora sou feliz será que é isso será que são as farras que são os momentos de embriaguez de curtição é isso que traz a felicidade essa é a verdadeira felicidade que te dá uma ressaca danada na segunda-feira e o salmista diz aqui há muitos que perguntam quem me dá felicidade e ele continua sobre nós fazer brilhar senhor o esplendor da vossa face porque eu tranquilo vou deitar-me na paz logo adormeço pois só vós ao senhor dá segurança a minha vida talvez você esteja colocando a segurança da tua vida em coisas que passam é no namorado na namorada no relacionamento é no trabalho é numa carreira profissional é no dinheiro nos bens que você está adquirindo talvez você esteja colocando a tua felicidade o sentido da tua vida nessas coisas que passam cuidado meu irmão minha irmã porque quando passar vai-se embora o sentido da tua vida e vão passar porque tudo passa tudo passa por isso o sentido da tua vida precisa estar ancorado naquele que não passa só Deus não passa ele te ama continuará te amando até o fim até o fim independente do que você faça independente do que aconteça independente de quem seja você de quem você tenha se tornado o senhor continuará te amando continuará de braço aberto na cruz por você tentando te alcançar todos os dias por isso deixe ser iluminado pela face do senhor deixe ser iluminar iluminada pela face do senhor que o teu casamento que a tua vida que os teus pensamentos teus anseios teus desejos teus planos sejam iluminados pela face do senhor a partir dessa noite de hoje né e que o senhor nos alcance nos dê força para renunciar tudo aquilo que não vem dele amém vamos meditar uma canção e daqui a pouquinho nós vamos voltar para meditar o evangelho de hoje já vá preparando sua bíblia está em lucas capítulo 24 versículo do 35 ao 48 nós voltamos já o que o senhor é o que o senhor do que o senhor sabe o que o senhor sabe o que o senhor Tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Sopra em nós, sopra em nós Sopra em nós, somos Teus filhos, ó Pai Sem Teu nome Oh, meu Filho perdooso Vem neste lugar Fortalece o que é trono Com o meu poder Rasgue o céu, meu Pai Sopra hoje a mim Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo de Deus Sobre nós Como o Senhor se manifestou E que Ele tem voces Vem em vento infetuoso Nesse lugar Toma as nossas vidas, Senhor Sopra em nós, sopra em nós Sopra em nós Sopra em nós Homem triventuroso Vem deste lugar Fortalece o que é pronto Com o Teu poder Paz em seu poder Sopra hoje a Ti Vem Espírito Santo Vem, vem, vem Vem, vem Homem triventuroso Vem deste lugar Fortalece o que é pronto Com o Teu poder Raze o céu, ó meu Pai Sopra hoje a Ti Vem Espírito Santo Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Jesus te ama Jesus te ama Muito bem meus irmãos, voltamos com o nosso programa Jesus te ama Para meditar o evangelho de hoje que está em Lucas capítulo 24 Versículos 35 ao 48 Evangelho de Jesus Cristo II, São Lucas, glória a vós Senhor Naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo Pensando Que estavam vendo o fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados? E por que tem desdúvidas no coração? Vede minhas mãos Meus pés Sou eu mesmo? Tocai em mim e vede O fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo que eu tenho E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim Na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos E então Jesus abriu a inteligência dos discípulos Para entenderem as escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá E ressuscitará dos mortos no terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Pela santa palavra de Deus Que nos ilumina Palavra de Deus que nos ilumina Neste domingo Terceira semana da Páscoa Neste tempo da Páscoa A igreja nos traz novamente A lembrança da ressurreição de Cristo Neste domingo nós celebramos Como em todo domingo Mas no tempo da Páscoa em especial Nós celebramos Com Maior intensidade A ressurreição de nosso Senhor E ele aqui se coloca no meio dos discípulos Vejam Enquanto os dois ainda estavam falando Jesus apareceu No meio deles Quem são esses dois? A Sagrada Escritura se refere Aos dois discípulos de Emmaus Então Jesus também apareceu A esses dois discípulos Que estavam caminhando Sentido a Emmaus Emmaus é uma vila Que ficava Em torno de dez a doze quilômetros De distância de Jerusalém Onde tudo aconteceu Jesus acompanhou Esses dois discípulos E Explicou para eles A partir da Sagrada Escritura Que tudo aquilo deveria acontecer E aqueles dois discípulos Reconheceram Jesus Ao partir o pão Então Jesus sentou com eles Seu com eles E ao partir o pão Eles reconheceram Jesus E voltaram As pressas Correndo De Emmaus Até Jerusalém Para encontrar com Os onze Que estavam reunidos E falar para Para eles Falar para os apóstolos O que eles tinham visto O que eles tinham ouvido O que eles tinham Sentido com a presença De Jesus E ali eles estavam dando O testemunho deles Olha Vimos o Senhor Reconhecemos o Senhor Ao partir do pão E quando eles estão Contando isso Jesus aparece No meio deles Quer dizer A igreja reunida Em oração Ouvindo o testemunho Da palavra de Deus Lá está O próprio Senhor Que aparece No meio deles E ali eles ficam Completamente Eufóricos Como a própria palavra diz E qual que é o O grande ponto Aqui desse evangelho Os discípulos Estavam reunidos De portas Fechadas Após a Morte de Jesus Na cruz Seu sepultamento Eles viram tudo isso Certo que algumas mulheres Foram ao túmulo E disseram que não tinham visto Jesus mais Até alguns dos nossos Falando de Pedro e João Que estiveram lá Mas eles não tinham ainda Uma clara compreensão Da ressurreição A partir apenas Do testemunho Ainda assim Sem Muita eficácia E depois Os dois Que vieram também Contaram a mesma coisa Só que Jesus Não deixa História mal contada Jesus Ele é um Deus Da palavra Mas é um Deus também Da ação Da verdade Jesus vem até nós Ele nos toca Ele nos abraça Ele acolhe A nossa falta de fé Jesus acolheu A falta de confiança A falta de fé Dos apóstolos Mesmo diante Dos testemunhos Que eles escutaram Eles não podiam Acreditar ainda Sem ter uma experiência Pessoal com o Senhor Jesus Já que Jesus Vem até eles E diz Olha Não Não tenho medo Não sou nenhum fantasma Está aqui Fantasma não tem Carne e osso Como eu tenho Olhem as minhas mãos Olhem os meus pés Toquem em mim Veja O que é que Jesus diz Toca em mim Jesus se deixa Ser tocado por nós Meu irmão Minha irmã Jesus vem até nós Insiste Prazer Eu estou contigo Meu filho Minha filha Eu estou aqui Eu quero te Te amparar Eu quero te abraçar Está aqui minhas chagas Morri por você Derramei todo o meu sangue Até a última gota de vida Dei por você Está aqui Isso é uma realidade Toca em mim Vem até mim Jesus acolhe A falta de fé De cada um de nós Nossa falta de confiança Tantas vezes no Senhor Nós nos desesperamos Com as situações Difíciles Que nós temos que enfrentar Em nossa vida Facilmente perdemos a fé E facilmente colocamos a fé Em tudo que a gente vê por aí A gente coloca a fé Nas superstições Coloca a fé Nas besteiras Que a gente vê na internet Coloca a fé Em todo tipo de notícias Que a gente escuta Mas o Senhor Que diz Vinde a mim Toca em mim Nós custamos tanto Para acreditar Na sua palavra Nas suas promessas Esses discípulos Custaram acreditar Assim como nós também A gente só Tem alguma coisa Para comer aí? Trouxeram um pedaço De peixe assado Jesus tomou E comeu Com eles Com eles Tudo isso para dizer Sou eu Eu ressuscitei Assim como Está escrito Na lei Nos profetas Nos salmos Assim como eu Vos disse Que iria acontecer Para que se cumprisse Porque o Senhor O Senhor ressuscitou Para a glória Do céu Assim também Nós ressuscitaremos Porque tudo que Jesus Viveu Ensinou Nesta terra É um caminho Também de salvação Um caminho também Que nós devemos percorrer Se Jesus passou Se Jesus passou pela cruz Por que eu não tenho Que passar pela cruz Também Se Jesus ressuscitou Nós também Ressuscitaremos O problema é que A gente quer glória Sem cruz A gente quer ressurreição Sem passar pelo calvário Não há Meu irmão Minha irmã Sinto muito lhe dizer Nessa vida Essa vida É a vida de calvário É a vida de deserto É a vida de cruz Porque o céu Não é nessa terra Nós nos iludimos Com as propostas De céu Que nós temos Partidas do mundo O mundo nos Lulibria Com os prazeres Desse tempo E a gente acha Que isso é o máximo Isso não é nada Tudo passa Mas a glória do céu Que nos espera A eternidade plena Na presença do Senhor Nós precisamos entender Que Jesus não ressuscitou Apenas Para Resgatar Aqueles Que estavam lá No seio de Abraão Jesus não ressuscitou Apenas para dizer Olha Existe um Deus Que ama vocês Não Jesus nos Ressuscitou Para dizer Vocês também Ressuscitarão Vocês também Verão A glória de Deus E eles ficaram Ali Jesus disse Por que Estás Preocupados E por que Tendes dúvidas No coração Mas eles ainda Não podiam Acreditar Depois Disse São estas Coisas Que eu vos Falei Quando ainda Estava Convosco Mas se lembre Era preciso Que tudo Se cumprisse Tudo Que está Escrito Sobre Mim Na lei De Moisés Nos profetas Nos salmos Então Jesus Abriu a inteligência Deles Para que Eles compreendessem O que estava Escrito E disse-lhes Assim está Escrito O Cristo Sofrerá E ressuscitará Dos mortos No terceiro Dia E em seu Nome Serão Anunciados A conversão E o perdão Dos pecadores A todas As nações Meu irmão Minha irmã Nós estamos Nos aproximando De Penta Encostes Nós estamos Já a caminho De Penta Encostes Então esses Discípulos Agora Vão conviver Quarenta dias Com o Ressuscitado A cada Domingo O Jesus Vai aparecer Ressuscitado Para esses Discípulos Nós vamos Celebrar a Ascensão Do Senhor Logo em seguida A festa De Penta Encostes A vinda Do Espírito Santo Sobre eles Jesus aqui Diz Olha Vocês vão ser As minhas Testemunhas Do anúncio Da palavra Pobre da conversão Dos pecadores Do perdão Dos pecados Para todas as nações A começar de Jerusalém Mas Jesus Não estaria Com eles Mais Fisicamente Porque A promessa Ia ser cumprida Em Pentecostes Derramarei Sobre vós O meu Espírito Os de Arafos Sereis Minhas Testemunhas Já anunciado Aqui no Evangelho Né Lá No capítulo 1 Versículo 8 Dos atos Dos apóstolos Na ascensão De Jesus Jesus promete O Espírito Santo Sobre eles E depois De Pente Em Costes Vem o Espírito Santo Preenche aqueles homens Que estavam com medo Estavam ainda Com a fé Capenga Que estavam ainda Com dúvidas E dificuldades Para assumir a missão E vem o Espírito Santo E Preenche Todo esse vazio Dá coragem Para que eles Fossem as testemunhas De fato Vivas Do anúncio Da ressurreição De Jesus E aí naquele dia De Pentecostes Atos 2 Pedro toma a palavra Lá naquela Sala do primeiro andar Né Possivelmente Da casa De João Marcos Ele abre a janela E anuncia A ressurreição Para aquele povo Que está chegando Para a festa das tendas Jerusalém Ficou cheio De judeus Vindos de todos Os lugares Do mundo Porque iriam celebrar A festa das tendas E Pedro Cheio de Coragem De intrepidez Cheio do Espírito Santo Abre aquela janela E começa a pregar Para aquela multidão Que está passando Embaixo Pregar a ressurreição De Jesus Pregar a conversão Dos pecados E o batismo E isso mesmo A minha irmã Esse evento De Pentecostes Ele impactou Mais de 3 mil Homens Sem contar Mulheres e crianças Que também foram Tomados pelo Espírito Santo E voltaram Para suas casas Para seus países E lá Proclamaram aquilo Que eles tinham Tido como experiência Vive real Com o Senhor Jesus A partir do anúncio Dos apóstolos Em Pentecostes E aí nasce a igreja Pentecostes É a festa Do nascimento Da igreja E nós precisamos Tomar também Essa missão Para nós Nós que somos Cristãos Batizados Você que está escutando A palavra de Deus Hoje Precisamos ser Testemunhas Anunciadores Da palavra E do amor De Deus Da presença Viva e real Do Senhor Na nossa casa Na nossa família No nosso trabalho Na nossa rua Nosso bairro Na nossa comunidade No seu grupo de oração No seu movimento Na pastoral Que você participa Lá você precisa ser Em cada um desses lugares Você precisa ser Uma testemunha Do amor de Deus Da palavra de Deus É isso que ele pede A cada um de nós O Cristo sofrerá Mas ressuscitará dos mortos No terceiro dia E no seu nome Serão anunciados A conversão E o perdão Dos pecados Para todas as nações A conversão E o perdão Dos pecados É para a tua casa É para a tua vida É para a tua família É para o teu trabalho É para a tua escola Para a tua rua Teu bairro Para aqueles que você acolhe No seu serviço Na sua paróquia Então é esse sentimento Nós precisamos ter De alegria Porque encontramos O Cristo ressuscitado De fé Porque ele Veio até nós Ele se deixa tocar Por nós E de missão Porque nós precisamos Ser as testemunhas Para todos Daquilo que o Senhor Realizou em nossas vidas Aquilo que o Senhor Realiza em nossas vidas Todos os dias Né E assim nós vamos poder Contemplar a graça De Deus Também Bem mais próximo Né Dos nossos Dos nossos olhos Da nossa vida Amém Vamos Escutar uma canção Para daqui a pouquinho Nós voltarmos Né Para rezar Quero dedicar essa canção A todos os sócios Do programa Jesus te ama A você que é sócio Do programa Jesus te ama Você que ajuda Aqui na manutenção Né Desse horário Aqui na Rádio 96 E que todos os dias Está Temos aqui Os irmãos Que anunciam a palavra De Deus Que tem essa missão Já há mais de 30 anos Então Deus abençoe você A sua casa Sua família Você que Que contribui De forma concreta Materialmente Né Nas nossas Nosos locais de arrecadação Aqui Nas lojas Rosa Presentes Aqui na cidade Arapiraca Lá no centro Ao lado da igreja Com catedral Também Lá na rua 15 De novembro Próximo ali Depois do supermercado 15 Lá um pouco mais Para baixo Você vai ter a segunda Loja da Rosa Presentes E logo no primeiro Andado da loja Rosa Presentes Da rua 15 Nós temos o escritório Diocesano Da renovação Carismática Né Você pode lá Também fazer A sua contribuição Deixar lá O seu pedido De oração E nós queremos Desde já Agradecer Louvar E bem dizer a Deus Por cada um Desses irmãos Né Nós temos também O Pix Né Por onde você pode Contribuir Nós vamos estar Divulgando Na nossa rede social Aqui no Youtube Né Também No Instagram Nós vamos estar É Divulgando daqui a pouquinho Você pode pegar por lá Também O Pix Né Para você Fazer sua contribuição Conforme seu coração Né Com qualquer Valor E Além disso Ou melhor do que isso Nós pedimos a sua oração A sua perseverança Né Perseverar Nessa escuta Ativa Da palavra de Deus Nessa escuta Que Vai Preencher o teu coração E fazer-nos tomar Atitudes diferentes Né Atitudes Em direção a Deus No nosso Dia a dia Voltamos já Aprescador e homens Farei de ti Te conduzirei ao reino Escador de homens, farei de ti Te conduzirei ao reino do meu pai A face do pai é esta que olha pra ti Pois quem me vê, vê o pai Simão, filho de Jonas, tu me amas E sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo Simão, filho de Jonas, tu me amas Sim, Senhor, tu sabes que sou teu amigo Simão, filho de Jonas, tu me amas Senhor, tu sabes tudo Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes que eu te amo Afacenta as minhas ovelhas Afacenta o meu rebanho Afacenta os meus cordeiros Afacenta as minhas ovelhas Afacenta as minhas ovelhas Afacenta o meu rebanho Afacenta as minhas ovelhas Eu te amo Eu te amo, Jesus 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 Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes que eu te amo Senhor, tu sabes tudo Senhor, 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 tu sabes que eu te amo Afacenta as minhas ovelhas Afacenta o meu rebanho Afacenta os meus cordeiros Afacenta as minhas ovelhas Afacenta as minhas ovelhas Afacenta as minhas ovelhas Afacenta as minhas ovelhas Afacenta o meu rebanho Afacenta os meus cordeiros Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Eu te amo, Jesus Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Muito bem meus irmãos, voltamos com o nosso programa Jesus Te Ama E eu já quero também desejar aqui, dar o nosso agradecimento na verdade E aos nossos irmãos contribuintes dessa semana A Maria Bernadette lá do Pau d'Arco A Maria Josefa de Farias lá do Sítio Corredor Que pede oração por sua família A Edith Macedo da comunidade Pedro e Paulo na Cana Fístula O Valdemiro Souza dos Santos na Boa Vista Também pede oração por sua família A Maria Gomes Dantas Silva do povoado Riachão e Junqueiro Que pede oração por sua família O Leandro Soares aqui no Planalto Também coloca em oração toda a sua família O Sr. Alegário Freitas de Oliveira na Folha Miúda Craibas O Sr. Aloísio Freitas também na Folha Miúda em Craibas O Elson Barbosa na Xande Mangambeira em Anadia Também pede oração por sua família, né? E pela, aliás, pela unidade da igreja, né? Que é muito importante essa intenção, Elson, né? Pela unidade da igreja Então, meus irmãos, desde já Que a graça, a força do Espírito Santo Possa habitar, né? Os seus lares Proteger, amparar suas famílias, né? E dar a fé necessária para a nossa caminhada Também quero Dar também Dizer que Todos nós, né? Estamos unidos nessa corrente Diária de oração do programa Jesus Te Ama Estamos Sempre unidos em oração Né? E eu quero também mandar O meu abraço Os meus compadres Lá no povoado Palanquita, né? O Sr. Antônio A Dona Elisabete O Rafael e a Claudênia Né? Que também Deus abençoe A vida de cada um deles De todos aí Dessa região Onde o programa Jesus Te Ama Também tem Um alcance Também lá na Serra da Mandioca Em Palmeira dos Índios Né? Os meus pais Estão lá Né? Junto com as minhas Minhas tias, né? E todos os irmãos lá Desse povoado Dessa comunidade Toda essa região, né? Também acompanha O Jesus Te Ama Todos os dias Meus irmãos Que a graça E o amor de Deus Nunca se afaste Do nosso coração Nesse momento final Do programa Jesus Te Ama Peço que você coloque A sua intenção A intenção do seu coração Peço que você coloque Também aqui Nos comentários Você que está Nos acompanhando Pelo Youtube Né? Coloque nos comentários A sua intenção Nós vamos rezar Pedindo ao Senhor Que Ele Providencie Nossas vidas E que Ele Realize Os milagres Necessários Né? A Dona Zelícia Mário Jorge A Dona Josefa Maria Joseane Almeida Né? A Maria Gracilene A Luan Gabriel Rejane Socorro Alexandre Né? Todos os irmãos O Senhor José Carnaúba Os irmãos Que estão Nos acompanhando Nos acompanhando Aqui pelo Pelo Youtube Né? Também colocam Suas Suas intenções Aqui nos nossos comentários E você Que está Nos acompanhando Escutando pela Rádio 96 Qual a intenção Que você traz No seu coração? Faça a sua prece Agora ao Senhor Jesus Faça a sua prece Ele que é o Deus De um impossível Ele que é o nosso Senhor Santo, Eterno Poderoso É o Criador Do céu e da terra Ele que veio Esse mundo Por nós Por amor a nós Não se apegou A sua condição Divina Mas se fez Homem como nós Exceto no pecado Para nos ensinar A amar Para nos ensinar O amor Para demonstrar Esse amor Por nós No alto da cruz Se entregou Entregou Toda a sua vida Para redimir Para redimir Os nossos pecados Pagou com Seu próprio sangue Os nossos pecados As nossas falhas E por isso Nós hoje Pedimos ao Senhor Que nos Que nos abençoe Que nos guarde Que nos conduza E entregamos Senhor Em tuas mãos Nesse momento As súplicas De nosso coração Entregamos a ti Senhor As nossas necessidades Entregamos a ti Senhor Toda a nossa vida Tudo que temos Tudo que somos Apresenta o Senhor A cada um desses irmãos Que colocam As intenções De seus corações Que o Senhor Derrame sobre cada um A sua graça A sua bênção A força do Espírito Santo E que eles sejam agora Senhor Em nome de Jesus Repletos do Espírito Santo Que o Senhor Realize Segundo a tua vontade Segundo a tua misericórdia Na vida de cada um deles As graças Os milagres Os prodígios As bênçãos Tudo aquilo necessário Para a salvação De suas almas Providenciais Senhor Pela intercessão Da Virgem Maria E São Miguel Arcanjo E todos os anjos e santos Que oram E intercedem por nós Amém Nesse final do programa Meu irmão Minha irmã Nós queremos rezar Por essas intenções Um Pai nosso E uma Eva Maria E também as pessoas Senhor Que são apresentadas Nesse momento Nas suas enfermidades Necessidades Os irmãos que necessitam Ser libertos Da opressão Espiritual Dos vícios Liberto de sua depressão Liberto de sua ansiedade Alcançai Senhor A cada um desses irmãos Em nome de Jesus Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino E seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Que o Senhor nos abençoe Nos guarde E nos conduza Sempre a vida eterna Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo E amanhã tem mais programa Jesus te ama Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No teu querer Amém Amém